Sim, é fundamental, porque isto implica planeamento e organização, e é por aí que nós temos que caminhar, e que muitas vezes não se fez, hoje a própria lei obriga a determinados caminhos, mas a requalificação urbana, e não centrando tudo na cidade, porque depois acabam por ser as cidades a receber todos estes grandes investimentos, é necessário que os instrumentos de organização do território contemplem estas situações, e já falámos aqui, temos as áreas de reabilitação urbana em algumas das nossas freguesias, e isso é fundamental, de facto, para requalificar, para dar uma nova vida e novas oportunidades, porque atrás disto podem nascer pequenos negócios que se vão transformando e vão atraindo mais investidores e a própria população acaba por desenvolver alguma atividade que caminha depois no sentido da fixação das pessoas às suas terras, que é um problema da nossa região, há piores, mas é um problema nacional em que as pessoas estão a fugir para as cidades. Agora houve um bocadinho retração nesta coisa, muita gente voltou, mas não sabemos se vão ficar ou se voltam novamente às cidades onde estavam. Portanto, requalificar, mas não basta requalificar. Quem requalifica tem que primeiro ouvir quem está por lá, ver quais são as características quer do espaço, quer da envolvente, quer das próprias tradições e da cultura dessas zonas e do património, de facto, que tem valor nesses locais. Depois, ouvir na fase inicial, para começar a colher informação e vontades. Porque o que se faz muita vez é que se desenvolve um projeto já pronto e depois é que se vai pedir opinião às pessoas. Todos nós sabemos, pois é muito difícil alterar algo que já está desenvolvido, que já foi pago, que já tem investimento, que já queimou um ou dois anos, por não dizer mais, e tudo isto acaba por truncar aquilo que é o grande valor da requalificação urbana, geralmente, em zonas, nas freguesias rurais. E isto aprende-se com os erros. Aqui não há os que sabem e os outros. Nós aprendemos no dia-a-dia. Isto é um ensinamento. E sem soldos é um caso, de facto, que demorou muito tempo, porque, de facto, não houve. E acho que é uma aprendizagem para tomar. O importante é que se vai fazer. Mas a aprendizagem que se tem neste trajeto, também é preciso extrair aquilo que é positivo e aquilo correu menos mal. E se nós consultarmos primeiro, no fundo é o que está previsto, é consultar, analisar, observar e decidir, de acordo com as pessoas, naquilo que é possível, porque há que decidir, não é? Porque senão depois não chegamos a lado nenhum também. Mas extrair aquilo que é importante de cada zona. E depois fizermos com os intervenientes certos, com pessoas, gabinetes responsáveis, com competência, e que saibam agarrar nas ideias que ouviram e depois também colocarem lá aquilo que é o seu traço para que a coisa saia, de facto, bem. Porque isto tem que se valorizar. Requalificação não é só por fazer um jardim e uns banquinhos. É muito mais que isto. Tem que alavancar a economia na zona e questões sociais, extrair o que é cultural nessas zonas e pôr isso tudo à vista. Isso faz-se com estudando primeiro, observando, analisando e decidindo. E é isto que é preciso. Nunca, num prazo curto. Porque se nós fizermos primeiro e depois vamos perguntar às pessoas, isso não dá nada. Portanto, sem solução é um bom, acho que vai resultar, tem que resultar. É um bom exemplo. Primeiro, a vontade de se fazer é muito positiva, há aprendizagem que se tira disto também. Tem que ser positiva e fazer com isto melhorias nos próximos. Bom, concordando, digamos, na análise conceptual do José Delgado, mas desdecordando do resultado, portanto, sobre o largo do rocio de 100 insultos e desse projeto... Eu foquei muito nisso. Certo, certo, mas neste em concreto... Mas neste em concreto... Dizem isto, este efetivamente, nós tivemos esse cuidado e ele demorou precisamente porque, quer dizer, em termos de tempo, é mais fácil pegar num projeto, fazê-lo, executá-lo e não ouvir ninguém, não é? Não foi o que se fez aqui e, se calhar aqui, pelo menos, não digo que fizesse, digamos que eu só acompanhei uma parte deste processo, em termos de pelouro, chamemos assim. Houve uma fase inicial, nomeadamente do mandato anterior, que não fui eu que acompanhei, mas não estou a dizer que o fizesse de forma diferente, mas a verdade é que demorou tanto tempo, principalmente porque se ouviu muito a população e se partiu, precisamente, das ideias que já existiam na população para aquilo que seria a reabilitação daquele largo. E, portanto, fazendo aqui, muito brevemente, o historial, nós, Câmara, ou na Câmara anterior, do mandato anterior, portanto, onde estava eu já e a Presidenta Ana Bela Freitas, tínhamos, primeiro, como intenção abstrata, realmente, de começar a tentar regularificar espaços nas aldeias, numa lógica integrada do território e tentando começar, enfim, ter alguns exemplos que depois se fossem recortindo por outras aldeias e por outras freguesias do nosso território. Nós temos excelentes espaços, aldeias muito interessantes, largos, que são verdadeiras praças à espera de o serem enquanto equipamento e que podem ter, e que devem ter, portanto, essa capacidade também de aumentar a qualidade de vida e de trazer também outras pessoas para o nosso território, muitas vezes aproveitando, e agora durante a pandemia isso aconteceu muito, aproveitando sinergias que acontecem, às vezes, um pouco por acaso ou forçadas por algo, mas depois, havendo essa capacidade instalada, se não sejam coisas passageiras e as pessoas, de facto, fiquem. Bom, e nessa ideia genérica, sem soltos, de facto, foi aquele exemplo dos dois ou três que vimos como óbvios que o era, de facto. Primeiro, porque a aldeia em si tem, do ponto de vista urbanístico, bastante interesse, aliás, é uma das aldeias que foi definida como área de reabilitação urbana, há um conjunto de edificado que tem um interesse como um todo, que interessa preservar e tentar reabilitar, depois aquele largo tem em si, não apenas em termos urbanísticos, mas da vivência daquela comunidade tem, de facto, perspetivas muito interessantes e características muito interessantes, e depois porque havia ali uma simbiose, desde logo da junta de freguesia, mas com uma associação que é das mais dinâmicas do nosso concelho, o SCOX, o Sport Club Operário de Sem Soltos, que nas suas atividades já tinha precisamente começado a desenvolver, e sabemos que, como dizia, o SCOX é muito dinâmico, aliás, o Festival Bons Sons, que é um evento nacional e internacional, é o maior exemplo disso, mas há muitas outras atividades que, se calhar, depois a população aqui em geral desconhece, mas que é muito dinâmica em muitas áreas, e uma delas também é esta, o de pensar o seu espaço, pensar o seu território. Portanto, havia um trabalho já com algum desenvolvimento que o SCOX começou por fazer, localmente, com a comunidade, pondo, digamos, os cidadãos, os fregueses daquela aldeia a discutir, a pensar como é que gostariam de ver o seu largo, para que finalidades, e de facto com que perspetiva de reabilitação, juntando a junta de freguesia, que naturalmente é sempre e deve ser parceiro nestas coisas, mas trazendo também pessoas de fora, para ver de fora, e tendo uma perspetiva também do olhar, de que realmente quem vê de forma diferente dos que estão a olhar sobre si mesmos, e nós aproveitámos esse trabalho, e esse é um bom princípio, porque ele de facto já existia, não fazia sentido que nós fôssemos criar algo de novo. Acabámos por ter um azar nisso. é que, portanto, nesse trabalho de reflexão, havia, no fundo, um conjunto de arquitetos que o SCOX tinha conhecido, tinha convidado a vir fazer essa reflexão e a tentar ir colocando-a no papel em termos de projeto. E nós acabámos por contratar esse projeto, portanto, essa equipa, para seguir esse trabalho. Acontece que, enfim, com o tempo a passar, foi-se revelando que esse gabinete não tinha depois as condições técnicas para conseguir responder a toda a complexidade que um projeto desta natureza exige. E aí, pedagogicamente, até sublinhando o que dizia há pouco o José Delgado, de facto, não é fazer um desenhinho com um banquinho e uma arvorezinha, a reabilitação urbana é muito mais que isso. E, quanto mais complexo ou quanto maior for o projeto, e dependendo das suas tipologias, há um conjunto enorme de especialidades técnicas que têm que ser técnicos, digamos, especializados precisamente nessas áreas, que os saibam fazer. Por exemplo, este largo tem desde questões de sinalização e código da estrada, desde especialidades técnicas de pavimentação de vias, desde questões mais de eletricidade ou de drenagens ou de saneamento, porque o que está ali em causa, como aliás na generalidade das reabilitações que vamos fazendo, não é apenas pavimentar um espaço, é ver toda a questão das infraestruturas, modernizá-las e deixá-las preparadas para muitos anos, não para um ano ou dois, mas para muitos anos. Mas, ali naquele caso, do largo, e eu estou a referir o largo porque é, no fundo, o nome que demos ao projeto, mas, na verdade, vai muito além do largo, há um conjunto de ruas adjacentes e, por exemplo, também a zona Poente, mais junto à igreja de Sem Soldos, que é depois também um espaço que, até para valorizar o monumento, tem um tratamento um pouco especial, há um outro largo a Nascente, enfim, há ali uma área bastante grande. E, então, há realmente toda essa questão das infraestruturas que, normalmente, as pessoas não veem, ou mesmo poderíamos dizer aqui da Várzea Grande ou da Nuno Alvarez ou de outras situações, há tendência normal para ver apenas o que ficou à superfície, mas, normalmente, o mais difícil e mais complexo é o que está enterrado. E, ali, por exemplo, tendo em conta as atividades que existem naquele local, nomeadamente, já referido, Festival Bons Sons, a própria praça ficar pré-equipada com um conjunto de instalações que facilitem que não tenha que se andar a montar todos os anos equipamentos eletrónicos, passagem de fios, enfim, toda essa complexidade que, como dizia o primeiro, esse gabinete que seguimos não conseguiu dar resposta, andámos ali a tentar, não quisemos logo, digamos, resolver, portanto, terminar o contrato, mas acabou por ter que acontecer, ao final de um ano, ano e pouco, sem que conseguissem dar resposta, aconteceu, tivemos que selecionar novo, portanto, novo gabinete, nova contratação, depois tentar que fosse, que conseguisse aproveitar o mais possível o projeto que já havia sido desenvolvido por outra equipa, enfim, toda uma questão que explica porque é que realmente demorou um bocadinho mais do que aquilo que gostaríamos, mas tudo isto foi sempre articulado com, enfim, com a comunidade, mas em particular e com muitas reuniões com a Junta de Freguesia e com a Associação. Associação 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 Associação